Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de Outubro Rosa e essa relação direta que se tem com a conscientização sobre o câncer de mama. Vamos lá? Então pessoal, eu vim hoje na condição de mulher, de cidadã, de profissional de saúde pra gente bater um papo, fazer esse alerta aí com relação aos riscos do câncer de mama. Primeiramente o câncer, pra quem não sabe, ele é um tumor maligno, isso é. Ele é uma conjunção de células que cresce desordenadamente no nosso organismo. Porque o objetivo da célula, ela tem um tempo de nascimento, de crescimento e de morte pra que outras células venham. Esse é o processo de vida do ser humano, dos animais, enfim. O câncer, ele acontece justamente quando essas células não morrem, mas elas crescem desordenadamente. Elas crescem de uma forma, como eu digo, descontrolada. Então, há tumores benignos e há tumores malignos. Isso é, aqueles tumores que podem levar o indivíduo à morte. Então, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil e acredito que no mundo. Ele é comum, que eu digo também passível aos homens, porque os homens não têm seio, mas os homens têm mama. Então, ele é possível também que sejam desenvolvidos em homens, mas o risco, a incidência é sempre maior nas mulheres, vírgula, em especial em mulheres negras. Tá? Quem tá falando isso não é a Fernanda Oliveira, mas a gente tem dados do INCA, a gente tem dados do IBGE, qualquer fonte de pesquisa confiável que a gente for buscar, e principalmente na internet, a gente vê que a incidência de câncer de mama, ele é muito maior em mulheres negras do que em mulheres brancas. Tá? Existe, claro, um número que, de acordo com o reporte, ele vai ser bem ajustado, porque o câncer é uma doença muito mais comum em pessoas de pele clara. Porém, o câncer de mama em específico, ele tende para os dois lados. E aí a gente tem também uma questão muito ampla, que são as condicionantes de saúde, isso é, quais são as questões que condicionam ou não o indivíduo a desenvolver determinadas doenças, e os determinantes, também, os determinantes sociais. O câncer de mama, ele é uma doença, que ele tem alguns fatores de risco, alguns fatores epidemiológicos, que são comuns em alguns perfis de pessoas. Vou fazer alguns exemplos para vocês, que eu até anotarei aqui. Tabagismo, mulheres e homens que fumam muito, podem estar desenvolvendo esse tumor, esse crescimento descontrolado das células, em determinadas partes do corpo, em especial na mama. O sedentarismo, isso é, nenhum tipo de prática de exercício físico, nenhuma prática de hábitos saudáveis de vida, de alimentação saudável, de qualidade de vida. Isso também são fatores epidemiológicos, que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama. A obesidade, isso é. Obesidade é considerado todo o peso acima de IMC, a partir de 36, índice de massa corpórea. Quando eu falo, né, que eu tenho obesidade, as pessoas, não, você não é obesa. Eu sou obesa sim, gente. Então, assim, deixa eu só trazer esse fechamento para vocês. Uma gravidez após os 30 anos de idade, é um dos fatores também que podem ou não contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama, menopausa tardia, antecedentes, entre outros. Para resumir, vou falar de mim. Eu, graças a Deus, eu não tenho a doença até agora. Mas, espero não tê-la no nome de Jesus, mas a gente tem que ficar observando. Mas eu tenho antecedentes na minha família. Minha avó morreu com câncer, que não foi de mama, mas foi um câncer no estômago. A minha tia avó morreu com câncer de útero, entendeu? Então, eu sou uma mulher que, se eu não cuidar da minha saúde, eu entro nesse fator de risco. Não como tabagista, mas eu entro por ser sedentária, porque eu não desenvolvo nenhuma atividade física, embora eu tenha hábitos de alimentações e de vida razoavelmente saudáveis. Eu tenho obesidade, eu tenho índice de massa corpórea acima de 36, então é um fator que eu preciso observar. E bem como tenho uma gravidez tardia. Então, hoje eu tenho 31 semanas de gestação. Então, é muito importante essa monitoração na faixa etária de 35 a 40 anos para que não haja o desenvolvimento do câncer. Fica aí a dica para você, que tem mulheres e homens na sua família, que tem esses fatores. Esses fatores que eu trouxe são fatores que podem ser determinantes, tanto aos homens quanto às mulheres. São os métodos de prevenção, gente. Hoje o Ministério da Saúde mudou um pouquinho o protocolo, né? Ele está sempre mudando e isso é muito positivo. O autoexame, ele é um dos indicadores para isso? Sim. Só que muitas pessoas, quando vão fazer o TOC, a autoavaliação, elas já muitas vezes podem estar num nível muito mais desenvolvido da doença. e quando chega a unidade de saúde, já pode ser tardio. Então, hoje o Ministério pede que mulheres e homens também, a partir de 40 anos, já comece a buscar unidade de saúde para fazer avaliação. Como eu trabalho na saúde pública, o que eu acho muito legal, isso desde os meus tempos, assim, que eu trabalho na saúde desde 2011, trabalhei como agente comunitário de saúde e hoje, como assistente social, é que todas as enfermeiras... Chegou o Outubro Rosa, tem as campanhas nas unidades de saúde públicas, seja nas portas de entrada através da atenção primária, que são nas clínicas de família que tem aqui no Rio de Janeiro, nas estratégias de saúde da família, no postinho de saúde, todas elas são consideradas as portas de entrada para o sistema de saúde. Então, nessas portas de entrada, tem as campanhas geralmente comuns no Outubro, mas todas elas têm, né, os seus profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, eles têm uma agenda específica para a coleta do preventivo. E o que uma coisa tem a ver com outra? Porque quando eu falo de câncer de mama, eu preciso também falar do câncer de colo de útero, que é uma coisa muito comum e que mata muitas mulheres no Brasil, em especial mulheres negras, ponto. Então, você pode estar procurando a unidade de saúde, agendando com o médico clínico geral ou com o enfermeiro, porque o enfermeiro, ele tem competência para fazer coleta de preventivo. E o que é mais importante é que nessa coleta, em geral, o enfermeiro costuma fazer o apoupamento das mamas. E se ele perceber uma anormalidade nesse... Ah, não, que no caso não é o autoexame. Nesse exame, ele vai estar direcionando para o médico. Então, assim, não tenha preconceito, por favor, porque o enfermeiro é um dos melhores profissionais de saúde. Ai da gente se não houvesse os enfermeiros, porque eu trabalho com enfermeiros e eu vejo protagonismo e eu vejo uma saúde acontecer tanto quanto... Tão importante quanto o papel do médico é o papel do enfermeiro. Então, assim, se você tiver agendada para um enfermeiro, faça consulta com ele, que ele vai ter a competência de fazer a coleta do material do seu preventivo e também fazer o exame da mama. E se perceber alguma anormalidade, alguma alteração ou qualquer outra coisa, ele tem como sinalizar para o médico para que outras providências da competência do médico sejam realizadas para que possa frear, se tiver algum indicador ali de câncer. Não sei se o vídeo esclareceu, mas o objetivo era trazer justamente isso. Eu falo disso com muita emoção, porque eu amo trabalhar na saúde. É o meu ponto de encontro, é o meu ponto de entrada, é o meu ponto de partida. É algo que eu faço com muito amor, com muito calor, com muita vida, porque eu adoro. Tá? Espero ter ajudado vocês. Beijos no coração. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada.